E a receita de hoje é com a terceira geração das famílias Schneider e Liel. Um preparo simples, mas que é sempre o campeão de vendas nas festas do moranguinho, espetinho de morangos. Então vamos à receita. O que nós vamos fazer? Bom, hoje a gente vai fazer uma receita super simples, que vai três ingredientes, que é o espetinho de morango. Mas é uma receita simples, mas ela tem uma história, né? Sim. Nos anos 90, o Clube de Mães, junto com a Emateria de Bom Princípio, foram a Porto Alegre para realizar e fazer um curso de derivado de morango. E aí eles trouxeram essa receita que tem o ácido do morango, que combina o ácido do morango com a doçura e o glamour do chocolate, juntos numa receita só que fica essa combinação perfeita. Então vamos à receita e eu vou deixar as meninas aqui preparando esses deliciosos espetinhos de morango. Bom, aqui tem mais ou menos 250 gramas de morango, eles já estão higienizados. A gente coloca mais ou menos 4 a 5 morangos, depende sempre do tamanho deles, né? Para não ficar demais. Aí a gente vai colocando assim, espetando, aqui na pontinha do morango. Os morangos, eles têm que estar sequinhos assim, porque vai ficar melhor quando a gente colocar o chocolate. Esses morangos aqui, eles são orgânicos, são muito bons, saborosos e por serem orgânicos, eles fazem muito melhor assim a saúde. Bom, vamos precisar então de 200 gramas de chocolate. Vamos derreter no micro-ondas ou podemos derreter em banho-maria. Vamos colocar o chocolate para derreter por 1 minuto e meio, depois vamos mexer e colocar mais 1 minuto e meio. Então aqui já está o chocolate derretido. Então vamos mexer um pouco para ele chegar na temperatura normal. Agora a gente vai banhar o morango com o chocolate. A gente apóia o espetinho, a ponta dele, na ponta assim, na lateral da bacia. Aí a gente vai banhando. Até que cubra todas as partes do morango. Dessa forma. Fica assim. Aí agora a gente coloca em uma outra vasilha, assim nas pontas, para que ele possa secar o necessário para a gente poder comer. Aí a gente repete o processo com os outros. Sempre cuidando para não se queimar, porque o chocolate não está quente, mas não está frio, está morninho. E estão prontos os espetinhos de morango. Muito saboroso e que é sucesso em todas as festas que a Ego Morango participa. Vamos experimentar? Aprovado? Aprovado. Aprovadíssimo. Aprovado. Legenda Adriana Zanotto